Tem um guardião ali, vou pegar ele, bora pessoal, vambora, vamos nessa, vai, 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 ahhh, nossa, ele é muito forte! Fala, maninhas e maninhas, beleza? Ao aqui, tendo pra vocês mais um vídeo e sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de Minecraft, os Caçadores. Sim, pessoal, nessa série maravilhosa que a gente tá fazendo aí com o Bel, o Dreadzinho, e só, na verdade. A gente tá indo atrás aí agora, pessoal, de alguns itens, porque a gente precisa matar um Elder Guardia, um Wither, um Ender Dragon e um, no caso, o Arden, pra gente somar pontos. O Dreadzinho tá com a pontuação máxima, eu fiquei sabendo, ele matou tudo. Não vendo os vídeos, né, dão uma olhada no canal dele pra vocês verem. E o Bel, ele morreu pro Ender Dragon, então ele perdeu alguns pontos. É que a gente vai começar agora, praticamente, né, eu vou precisar primeiro matar o Elder Guardia, que pra isso, pessoal, eu vou precisar desses itens. Pra gente fazer, no caso, a Poção de Inspiração Aquática, Kubayaku, a Poção de Visão Noturna, que no caso é a Cenoura, e a Poção de Regeneração, que é a Lágrima do Getsch, eu vou precisar desses três itens. Cara, a primeira coisa que eu vou fazer é, obviamente, craftar um arco, pessoal, porque o que é um arqueiro sem o seu arco, não é mesmo? Sim, se a gente é o Arrow, a gente precisa de um arco e flecha... Gente, eu não sei fazer um arco e flecha. Jesus, fiz tudo errado, velho, mas tá. O que é um arqueiro, pessoal, sem o seu arco e flecha? Exatamente, é nada. Então, precisamos do arco e das minhas flechas. E vamos ir atrás agora, pessoal, de achar uma bela de uma fortaleza. Pra gente pegar aí, primeiramente, no caso, o Fungo do Nether, que a gente precisa pra fazer as poções, né? E vai que a gente já encontra, pessoal, quem sabe... Ô, uma fortaleza! Caraca, que cagada, velho! Nossa, nunca mais na minha vida eu vou achar fortaleza, juro. Pô, e eu não tenho ouro, né? Mas se ver os piglin aqui, eu tô ferrado, né, velho? Mas, cara, que cagada, velho! Eu achei uma fortaleza! Nossa, que loucura! Tá, pessoal, nunca mais eu vou dar essa sorte na minha vida, beleza? Mas, ok. O que eu tava falando é, a gente precisa dessas poções, mano, pra conseguir derrotar eles de boa, sinceramente. Cara, o problema das fortalezas é que eu acho elas muito escuras, sinceramente. Então, tipo assim... Eita, já passaram por aqui. Ai, que merda! Eu espero que não tenham quebrado o spawner, velho. Será que quem passou por aqui quebrou o spawner? Ih, quebrou. Putz, sério? Jesus Cristo! Gente, quebraram os spawners. Que bosta! Ah, cara, eu tô muito triste, velho. Tá, pessoal, então eu vou ter que achar uma horta... Ô, tem um baú ali, hein? Ninguém abriu aquele baú ainda, hein? Rapaz, será que não foram ali... Jesus Cristo. Pra baixo? Gente, eu acho que ninguém foi pra baixo aqui, hein? Deixa eu ver esse baú. Olha, ninguém veio aqui! Boa, boa, boa. Vai dar, vai dar, vai dar. Tá, ok, ok. Eu já tenho a sela pra fazer um cavalo. Fazer um cavalo é difícil, né, ó? Mas eu tenho a sela aí pra domar um cavalo, no caso. Deixa eu ver o que tem aqui. Outra sela e outro bagulho de cavalo. Tá, vamos ter dois cavalos, pelo menos. Pô, mas só tinha isso aqui, pessoal. Pô, não é possível, cara. Pô, que merda, viu? Tá, vou fazer o seguinte, então, pessoal. Pro vídeo não ficar gigante, eu vou cortar. Quando eu encontrar outra fortaleza, eu volto com vocês. Apesar, pessoal, que eu voltei aqui, eles não quebraram o spawner, não, cara. Tem um blaze ali e tem um spawner pra lá, então, assim... Ai! Oma! Safado! Calma aí, calma aí. Eu não posso perder o drop! Caciroba! Boa, pessoal, boa, boa. Pegamos, pegamos. Deixa eu pegar mais ali. Opa, opa! Olha que safado, olha que safado! Jesus, tem... Tem muito boob! Jesus Cristo. Jesus Cristo, eles estão tretando. Eita, prena, pega ele! Eita, morreu. Eita. Boa, boa, boa. Imagina ele dropar com a cabeça, eu acho que seria uma coisa incrível, né? Mano, respira. Respira, não receba. Vai, vem. Vem cá, vem. Atire, meu querido! Boa. Toma. Pera aí. Ai, aaa! Caraca, deu um pulão, vocês viram? Tá, pessoal, eu acho que três... Eu vou pegar um monte, na real. Eu vou precisar de muita Blazewood. Eu vou sair daqui com umas 30, pelo menos. Onde que é meu spawner aqui, ó? Spawner de Blaze. Eu acho que é isso. Ali tinha spawner de Blaze, então eu vou ficar por aqui. Matando Blaze, pessoal. E assim que eu matar uma quantidade interessante e boa, né? Eu retorno com vocês, beleza? Então eu... Volto. Gente, tem um Ghast aqui! Nossa, achei um Ghast! Que cagada, velho! Será que ele dropou? Nossa. Calma aí. Gente, eu acho que ele não dropou o olho, velho. Olho não. Ai, Jesus. Tem Blaze ali. Ele não dropou a lágrima. Cara, eu tava escutando ele gemer. Eu olhei pro lado e tinha um Ghast. Eu meia que tinha uma bala nele. Só que está! Tá, meu portal tá ali. Eu não posso perder aquele portal de jeito nenhum, mano. Caraca, eu jurava que era um Ghast voando ali, mas era um bloco. Que incrível. Tá, eu voltei aqui, cara. Cara, eu achei uma estrutura, velho. Caraca, que doido, mano. O que é isso? Tem um Magma Cube aqui. Um Giant Magma Cube, na real, né? Deixa eu matar ele, porque ele vai dropar gosmas de slime. E pode ser útil, né, velho? Vamos matar ele aqui. Vem cá, meus queridos! Vamos morrer! Muito obrigado, viu? O brisgado, o brisgueido, o brisgueido. Nossa, gente, eles não dropam nada. É sério. Ué, ué. Não sei o que eles dropam a bolinha de Magma. Cara, tinha um Blazer aqui e ele sumiu. Cara, o que será que tem aqui dentro? Hum, já invadiram aqui, velho. Rapaz, olha o tanto de coisas que... Gente, ninguém pegou os baús! Ah, é porque eles resetam, né? Nossa, já peguei o fungo, cara. Nem precisei. Ih, vou pegar uma Sol Sand de brinde ainda. Caraca, pessoal, aqui a gente se deu muito bem, cara. Os baús, se eu não me engano, eles resetam, velho. Então, tipo assim, mesmo que alguém tenha pegado, eles vão resetar. Isso é muito bom, velho. Ó. Caraca, mais coisa. Tá, pessoal, pelo menos temos aí fungo infinito já. Eu já peguei duas Sol Sand. Dá pra... Uou! Diamante! Meu amigo, mais ouro? O que é isso aqui? Spirit Orb. Nossa, mais dinasmante! Gente, pegamos o quê? Tudo, né, velho? Mais fungo, mais uma Spirit Orb. Quartzo, não vou pegar. Esse Fartier já vou pegar. E o Creme de Magma eu vou pegar também, que pode ser útil. Caraca, achamos uma mina de ouro aqui, hein, pessoal. Misericórdia. Deixa eu subir. Vai que tem mais coisa, né, velho? Pessoal, eu voltei aqui. Tem um Ghast bem na minha frente. Eu não sei nem como... Aí me atirou. Meu Deus, calma. Calma aí, calma aí. Toma! Será que ele dropou agora? Nossa Senhora, pessoal. Cara, do nada apareceu outro Ghast aqui. Ai, quase que eu morri. Calma, calma, calma. Por favor, eu dropou. Por favor, eu dropou. Por favor, eu dropou. Ah, o pessoal não dropou, velho. Por favor, eu dropou do Gunpowder? Cara, que Ghast é esse que dropa o Gunpowder? O que foi? Mas, mano, meu inventário tá completamente cheio. Agora, pessoal, eu vou ir atrás... Deixa eu só marcar meu portal. Antes que eu esqueça, né? Eu vim aqui marcar e esqueci. Agora eu vou ir atrás de Ghast, cara. Por quê? Ghast, a gente vai precisar da lágrima dele, né? Então, vamos marcar aqui, pessoal. Portal. Beleza. Pra mim, não esquecer onde ele tá, né? E vamos em busca dos Ghasts. Quando eu achar um, pessoal, eu retorno com vocês, beleza? Eu achei outro Ghast ali, cara. Só que tem um problema. Como que eu vou matar ele, velho? Jesus Cristo, o que é isso? Ô! Tem o Pigly aqui. Ele tá muito bravo comigo. Safado! Sai! Meu Cristo! Caramba! Eu esqueci que eu não tô com ouro, velho. Não quer me bater, né? Tá, calma aí, pessoal. Deixa eu ver um negócio. Eu vou fazer umas trocas, velho. Eu preciso craftar ouro, na real. O Pigly vai ficar ali, né? Calma aí. Deixa eu matar esse aqui, pessoal. Nossa, ele não morreu? Ele morreu. Ele dropou, 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 dropou! Calma aí. Meu Jesus, caiu na lava. Sério? Que caramba, viu, velho? Que caramba! Calma aí. Nossa, tem outro Pigly ali. Meu Deus, calma. Calma, pessoal. Deixa eu fazer uma crafting table. Pra mim, craftar uma botinha de ouro, pelo menos. Pessoal, eu craftei aqui. Deixa eu ir lá com eles agora. Eu vou fazer umas trocas. Eu quero ver o que eles podem me dar, pra falar a verdade. Ô, querido. Tá? Aqui, dropa uma coisa útil aí, pelo amor de Deus. Vai, qualquer coisa útil. Flash. Flash. Um Flash Spectral é bom, hein, cara. Gostei, gostei. Vou ficar aqui fazendo umas trocas, pessoal. E eu já retorno com vocês. Só que, pessoal, achei mais Ghast e mais Blaze também. Caramba, me acertou esse maldito cabeçudo! Toma. Tá, eu tô com dois Blaze Hoods só, velho. Que ódio. Aqui o Ghast, aqui o Ghast. Calma, gente. Calma, calma. Eu tenho que descer, velho. Deixa eu descer aqui, ó. Aí. Nossa, duro que ali deve ter um rio de lava, né? Ah, boa. Matei ele, matei ele! Nossa senhora. Calma, calma. Eu preciso matar ele aqui. Bobo, matei. Puts, Guilherme. Quase morri, mano. Será que ele dropou, pessoal? Cara, tá muito difícil fazer esse Ghast dropar, velho. E caramba, já matei uns 30 Ghast. Ele não dropa. Olha, ele não dropou, pessoal. Ou dropou aqui? Ó, talvez eu tenha que ler ele piscando, hein? Ou é só XP? Eu vou lá ver. Calma, calma. Mas ali tem um baú, hein? Deixa eu ir no baú primeiro. Ó, mas tá muito difícil fazer o Ghast dropar isso, cara. Que ódio. Vamos ver o que tem aqui, ó. Tem ouro, só coisa ruim, né, velho? Putz, que bosta. Pessoal, eu vim aqui embaixo e dropou... Não, dropou, não. Cara, por que que os Ghast tá dropando Gunpowder, velho? Por quê? Não faz sentido, mano. Oxi. Os Ghast dropam tudo Gunpowder em vez de dropar a lágrima deles, cara? Só, acabei de descobrir que eu não tava gravando. Mas eu peguei aqui uma lágrima de Ghast agora, no caso. E eu acho que uma já é o suficiente pra fazer três poções de regeneração. Então já tá bom, pelo menos. Então eu vou lá pro portal agora e a gente vai agora atrás do próximo item, né? Lagrão do Ghast a gente já tira daqui, porque, né? Agora vamos atrás de cenoura dourada ou de, no caso, um baiacu. Deixa eu só matar esse... Ó, tô escutando outro Ghast, mano. Vou tentar matar ele. Tafado. Cadê o outro Ghast? Calma, gente. Eu escutei o outro Ghast, mano. Desisti, pessoal. Não sei onde tá o Ghast, então vou embora pra casa de novo. Porque é melhor. Ai, nossa. Pelo menos a gente pegou item pra um caramba, né, velho? Tipo, muito... Jesus Cristo, é um porco ali. Tem outro aqui. Meu Deus do céu. Quantos porcos. Ah, e todas as conquistas minhas. Misericórdia, velho. O chat tá cheio de conquistas minhas. Mas ok, bora lá. Então, pessoal, vamos guardar uns itens aqui que eu não vou utilizar. Cara, eu peguei muita flecha nessa brincadeira, eu ia falar pra vocês. Peguei bastante flecha espectral também. E bastante linha. Por quê? A gente vai fazer uma vara de pesca agora. Cara, eu peguei bastante arco também, cara. Por incrível que pareça, eu peguei arco pra um caramba. Tá, Ghast, eu vou deixar aqui porque eu vou usar. O fungo eu vou usar agora. Esse aqui não. Tá, pessoal. Vamos fazer então as poções. A Worker. Vou precisar de pote de água. Tá, pra fazer pote eu preciso de vidro. Vidro tem aqui. Então eu vou pegar uns vidros aqui. No caso, areia, né, pra transformar em vidro. Tá, pessoal. Fiz aqui já, no caso, as poções a Wackert. Vou fazer mais algumas, né. Vou fazer tudo que dá aqui. No caso, dá pra fazer seis. Eu vou precisar de mais, eu acho, tá? Tá, beleza. Eu faço seis. Por quê, cara? A gente vai fazer poção de visão noturna, poção de infinidade aquática e poção também de regeneração, cara. É o que dá pra gente fazer. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um pouco de areia e vou fazer uma vara de pesca. Por quê? A gente vai começar a pescar baiacu, cara. Pronto, pessoal. Nem demorou o baiacu. Peguei rapidinho aqui. Pesquei até um peixe. Foi na segunda tentativa, cara. Por incrível que pareça. E agora é só eu achar a cenoura, velho. Tá, eu não sei abrir o mapa, cara. Que bosta. Como que abre esse mapa? Z eu aprendi a dar zoom. Mas não queria dar zoom. Mas tá ok, pessoal. Eu vou achar uma vida aqui. E assim que eu encontrar, eu retorno com vocês. Ah, pessoal. Eu já achei uma vida ali, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar mais isso aqui. Por quê? Porque a gente vai usar muito Iron Golem pra matar o Arden, mano. Muito Iron Golem. Então, tipo assim, eu vou precisar de bastante pumpkin. Eu vou fazer, tipo, um exército de uns 30 Iron Golem. E vou deixar bem onde o Arden fica, mano. E aí, qualquer coisa, os Iron Golem vão meter a porrada no Arden pra mim. Aí eu fico mais de boa. Mas eu achei uma vida ali na frente. E lá vai ter cenoura, com certeza. Aí, pessoal. Dito e feito. Cenourinha na mão. Vou pegar um monte já. Porque vai que a gente vai precisar, né? Vou até deixar um pouquinho pro pessoal. Oxi. Ué, cadê minha cenourinha? Tá, beleza. Peguei duas. Vou deixar as duas aqui. Um ovo. Oh, outro ovo. Pode ser útil. Vou levar também. E ok. Como que dá TP, cara? É com o teleporte. Oh, dá pra dar TP. É muito mais fácil. Tá, pegamos uma cenourinha também. Eu vou fazer o seguinte, na real. Eu vou plantar essa cenoura, filho. Porque olha. A coisa tá feia. Vou deixar ela plantadinha aqui, pessoal. Qualquer coisa, eu tenho mais cenoura. Dependendo do caso, né? Tá, beleza, pessoal. Tenho tudo. O que falta, na real? Falta só o baia... Não, o baia cor eu já peguei. Falta só a cenoura dourada, né, velho? Pra falar a verdade. Tá, pra fazer cenoura dourada, a gente só pega ouro e põe em volta da cenoura, né? Cadê meus ouro? Eu não peguei ouro pra caramba? Ah, peguei ouro pra caramba. Tá, a gente pega aqui. Coloca aqui. No meio. E preenche ela com ouro. E... Ué, não é assim que faz cenoura dourada? Será que é com pepita de ouro que faz? É, pepita de ouro. Tá, de boa. Ah, de boa, né, pessoal? Ok. Agora sim, a gente tem tudo que a gente precisa. Lágrima do Ghast. A cenoura e o negocinho. Vou pegar três primeiro, pra mim fazer aqui a primeira poção que a gente vai utilizar. Que no caso vai ser... Eu vou fazer a desesperação aquática, que eu acho que vai ser melhor, né? A redstone, ela faz ficar melhor, se eu não me engano. Pelo menos era assim. Cadê? Ó, se eu colocar uma redstone, ela vai ficar... Mais... É... Com mais tempo, né? A redstone é só pra, tipo, melhorar ela. Não, eu não quero melhorar. Eu quero só deixar ela mais tempo. Aí, pessoal, fiz a divisão noturna. Agora eu coloco a redstone, pra elas virarem o de oito minutos. E aí eu só vou fazer a última, que é a degeneração. E, cara, a gente vai estar pronto pra ir derrotar o Enderguardia, viu? Eu tenho um arco de Power 2 que eu vou utilizar. Eu nem vou usar, na real, né? Mas eu vou levar. E o que mais que eu posso levar, cara? Eu acho que é só isso, né, velho? Acho que nada daqui vai me ajudar na água, sinceramente. Posso fazer umas portas, eu vi o Bel fazendo isso. Caso falte... Água, né? Só que não sei, velho. Eu não sei se vai faltar água, não. Vou levar umas portas. Umas não, né? Vou levar só três, que vai ser o suficiente, eu acho. Pronto, pessoal. Temos tudo aqui. E, cara, sem enrolação, bora lá achar o templo. Ai, meu Deus, cara. Será que a gente vai conseguir derrotar esse Enderguardian, cara? Eu espero que sim, viu, velho? Vamos somar nossos primeiros dois pontinhos aí. Pessoal, eu tô pronto aqui pra enfrentar eles. Finalmente eu encontrei depois de muito andar aqui. Vou tomar minha poçãozinha, pessoal, de Night Vision, pra mim já enxergar. Vou tomar minha poção aqui de respiração. Vou tomar de regeneração. Beleza. E vou tomar aqui também, pessoal, uma poção que eu fiz, que foi a de força. Sim, eu fiz poção de força nesse meio tempo que eu fiquei procurando, beleza? Mas ok, vamos lá então, pessoal. Vou quebrar meu barco. E, cara... Meu Deus do céu. Calma. Eu vou ir de barco, na real. Aí eu vou lá em cima, eu me jogo lá em cima. Ai, cara, eu nunca enfrentei ele, cara. Será que ele é forte? Caramba, eu realmente não sei, hein, pessoal? Eu sei que tem vários guardiões já por aqui. Eu vou só ignorar eles e vou embora. E vou lá pro meio, cara. Eu vou direto pro meio. Acho que esses safados já até me viram. Beleza, estou aqui, pessoal. Vambora, vai. Vamos jogar aqui dentro. Oxe, como que eu vou nadar aqui dentro, Jesus? Tá, calma. É só quebrar aqui. Beleza, pessoal. Ai, meu Deus. Ah, já tem o guardião ali. Vou pegar ele. Bora, pessoal. Vambora. Vamos nessa. Vai, vai, vai. Ah! Nossa, ele é muito forte. Jesus! Gente, ele é muito potente, velho. Ô, louco. Gente, eu quase morri. Caraca, velho. Mano, não vai dar não, pessoal. Deixa eu ver se meu orco funciona. Ah, meu orco funciona, hein. Ah, não funciona. Caraca, que flecha não funciona. Nossa, tem um guardião ali, ó. Eu queria... Ai, não vai. Ai, pessoal, é muito difícil, velho. Essa poção de regeneração é uma bosta. Fala a verdade pra vocês. Deixa eu ver. Cara, já sei. Já que eu tô com respiração, eu vou ficar aqui, ó. Aí, aqui, eu tento tacar umas flechas nele. Vai ter que ser na estratégia, pessoal. Sim, vai ser... Meu Jesus, você já achou. Tá, calma, calma. Vai ser na estratégia. Vai ter que ser na estratégia. Porque sem ser na estratégia não vai dar, não, velho. Meu Deus, pessoal. Meu Deus. Calma, calma, calma. Vai dar certo. Eu já sei. É só eu bater nele. Meu Deus do céu. Corre. Corre, corre, corre. Caraca, ele não cansa. Coloco, sai. Caraca, eu entendi, eu entendi. Meu Deus do céu. Gente, eu preciso sair. Eu preciso sair. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Caraca, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Tá, eu não posso ficar, pessoal. Tipo, eu tenho que ir, bater e voltar correndo. Nossa, minha regeneração já acabou. É sério? Putz, eu fiz regeneração de um minuto. Que horroroso, velho. Meu Deus. Ai. Calma, calma. Pessoal, aqui vai ser meu abrigo, velho. Eu já decidi. Meu abrigo será aqui. Então, vamos embora. Eu vou lá, vou bater nele. Cadê ele? Cadê? Aqui, safado. Pega ele, pessoal. Toma. Droga, não deu. Corre, corre. Corre, eu corro. Ai. Nossa, que dano. Cara, não tem como. É muito difícil. É impossível praticamente isso. Gente, não dá. É impossível. It's impossible, velho. It's impossible. Calma, calma. Pera, deu, 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 deu. Pessoal, eu dei dois. Ai. Calma. Jesus, eu buguei. Eu buguei no bloco. Meu Deus do céu. Eu buguei de novo. Putz, grila. Gente, eu buguei. Eu tô bugado. Ai, desbuguei, desbuguei. Calma, calma. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda de reagir. Nossa, eu tenho quatro minutos ainda. Cara, essa batalha vai ser meio tensa, viu? Eu não vou mentir. É dele. Aqui, ó. Calma, calma. Toma. Corre, corre. Ai. Relaxa, relaxa. Tudo bem, tudo bem. Ai. Nossa, cara, é muito dano. Gente, vai ser minha última poção de regeneração, hein, velho. Minha última. Nossa, pessoal, dei mais dano. Calma, calma. Vamos matar. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Se não é meu nome não é Alfredo Henrique. Meu Deus. Quer dizer, meu nome não é Alfredo Henrique, né? Calma, calma. Venha, venha. Aí, pessoal. Nossa, ele tá com pouca vida. Ele tá com muita pouca vida. Ai. Não toma. Bora, bora, bora. Bora de novo. Toma. Calma, calma. Ah, ótimo. Ai, não. Tem mais, meus filhinhos. Ai. Nossa senhora. Calma, calma, calma. Gente, ele não para. Meu Deus. Ele é uma máquina. Meu Deus do céu, ele é uma máquina. Cadê? Cadê ele? Ai, ai, ai. Tomei. Caramba de guardião. Sai, guardiãozinho. Cão. Caramba. Calma aí, gente. Calma aí, calma aí. Cadê? Eu quero o grandão. Aqui, aqui. Ha! Mais um, mais um. Não vai dar mais um não. Ai, tomei, tomei tudo, tomei tudo. Ai, ai. Jesus. Calma, calma. Minha regeneração tá quanto, pessoal? 40 segundos. Tenho 40 segundos. Meu Deus, não dá, não dá. Ele tá muito longe. Ele tá muito longe. Volta, volta. Volta. Relaxa, relaxa, relaxa. Vamos ver, vamos ver. Cara, ele tá longe ainda, cara. Que ódio desse guardião. Jesus. Calma. Deixa eu ver como tá, pessoal. 3, 3, 3. Tá, tô com bastante ainda. Vambora, vambora. Boa! Matei, pessoal! Matei! Matei ele! Boa! Caraca, velho! Já somamos... Jesus, já somamos nossos pontinhos. São dois, eu acho, né? Mas eu acho que é isso, né, velho? Não tem mais nada de bom aqui, eu acho. Deixa eu só dar uma explorada, aproveitar que eu tô com os efeitos. Mano, não tem nada aqui. Realmente, não tem absolutamente nada, velho. Ai. Tá, então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou embora, velho. Eu vou vazar daqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Meu buraco. Entra nele. Vambora, mano. Ok, pessoal. Conseguimos, velho. Foi tranquilo. Ainda pegamos isso aqui de brinde, né? Esse coração do oceano. E, cara, eu vou dar TP, na real, lá na minha casa, porque eu acho que é mais fácil, né? Beleza. Dei TP lá, pessoal. Caraca, velho. Conseguimos, pessoal. Conseguimos derrotar o guardião mestre. E somamos nossos primeiros dois pontinhos. Mas, pessoal, eu vou finalizar esse episódio por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, a gente vai derrotar ou o Ender Dragon ou o Wither. Eu não sei ainda, tá? Vamos ver aí o que vai ser melhor. Eu acho que o Wither é mais fácil que o Ender Dragon. Justamente por eu ser o Arrow. Eu tenho muitas flechas. Mas não sei, né? Vou atrás de fazer livros encantados também. Pra mim ver o que eu consigo, beleza? Ficando por aqui, pessoal. E não esqueçam de apoiar bastante aí com o like essa série. Por favor, vamos ajudar aí bastante. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E... E aí